Olá pessoal, hoje apresento uma super sobremesa para toda família e para toda semana, rende muito, duas travessas, é o delicioso panoff de banana, simples, fácil de fazer e agrada a todo mundo, fica realmente incrível pessoal. Ingredientes, mais ou menos 500 gramas de doce de leite pastoso, uma caixa de leite condensado 395 gramas, uma caixa de 200 gramas de creme de leite, duas caixinhas de chantilly pronto, uma xícara de 240 ml de manteiga ou margarina derretida, um pouco de canela em pó, 250 gramas de bolacha doce tipo maizena, 6 bananas, 4 colheres de leite em pó, esse ingrediente é opcional. Primeiro passo, em uma panela acrescente o leite condensado, o creme de leite e o doce pastoso, misture bem, ligue o fogo e deixe cozinhando e mexendo até que comece a desgrudar da panela. Faça um teste, com a colher se estiver mexendo faça um risco, com o preparo se formar relevo já está pronto, desligue o fogo, coloque em um recipiente, deixe esfriar e cubra com papel filme, leve à geladeira por uma hora e meia. Enquanto isso, misture a bolacha aos poucos para que fique uma farinha bem fina. Segundo passo, misture bem a farinha com a manteiga derretida, amassando bem. Importante, a farinha deverá ficar bastante úmida, caso não fique, acrescente mais manteiga derretida ou umedeça com um pouco de leite fervido morno. A farinha deverá ficar bastante úmida, caso não fique, acrescente mais manteiga derretida ou um pouco de leite fervido morno. E os refratários, um maior e um menor, ambos com altura de uns 10 centímetros mais ou menos. Agora, vamos forrar o fundo dos recipientes, dividindo a farofa proporcionalmente e acertando e apertando levemente com a colher. Em seguida, acrescento o doce de leite que deverá estar com uma consistência bem mole. Utilizo, no caso, um bico de enfeitar bolo, mas você poderá utilizar um funil ou improvisar com um saco plástico ou colher. Música Música Colocado o doce de leite que deverá estar com uma consistência bem mole. Colocado o doce de leite, acrescentamos as bananas cortadas em rodelas e previamente salpicadas com suco de limão, para não escurecer. Primeira camada, cercamos com rodelas desta maneira, demonstrada na vertical e na horizontal, preenchendo todos os espaços. Retiramos as caixinhas de chantilly da geladeira, coloco no recipiente da batedeira, acrescentando duas colheres rasas de sopa, de leite em pó e bater até que fique com uma consistência firme. Só acrescentar com uma colher levemente em cima das bananas até o topo do refratário e vamos dar um acabamento bonito com o fundo da colher. Música Música Salpicar canela e pronto! Se preferir, utilize um bico de enfeitar para um acabamento diferenciado no chantilly. Música 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 E agora é só saborear essa delícia. Recomendo essa sobremesa pelo sabor e pelo rendimento. É claro, um abraço forte do Amigo Noca. Música 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 Música